O Endel Marcos dos Santos tinha acabado de completar 44 anos. No último sábado, comemorou com os amigos. Ele morava nesta rua, na cidade de Jardim, com a mãe e a filha de 17 anos. Morreu vítima de um latrocínio na porta de casa. O Endel estava sentado na esquina, conversando com a mulher pelo telefone por volta de 8 horas da noite. Um homem de moto se aproximou, eles conversaram por cerca de 20 segundos e o suspeito atirou contra o peito do Endel. Para levar o celular. Vizinhos ouviram o barulho do tiro. O Endel ainda atravessou a rua buscando ajuda, mas não resistiu e morreu no local. Ele não tinha passagens pela polícia. Era dono de uma loja de celulares no centro de Goiânia. A esposa dele é delegada no Maranhão. Acabou de passar em um concurso para voltar a trabalhar em Goiás. A família está inconsolável. Ninguém foi preso. Câmeras de segurança na rua gravaram o crime e devem ajudar a polícia a encontrar o suspeito.